Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Joelton Rodrigo e hoje vamos falar sobre a camomila no combate à ansiedade. Geralmente, quando falamos no tratamento da ansiedade, o que vem à mente? Em médios, médicos e nunca lembramos que a ansiedade também pode ser tratada ou diminuída com remédios naturais, como no caso a camomila. Existem outras diversas plantas naturais que podem ser usadas no combate à ansiedade e eu abordarei esse assunto nos próximos vídeos, mas a camomila é uma planta muito popular no Brasil. Embora o cultivo maior dessa planta seja na América do Norte, no Brasil a planta se tornou popular por causa do chá de camomila. Muitas pessoas tomam o chá de camomila até por hobby, por esporte, por gostar, mas o fato é que a camomila é relaxante, ela serve para o sistema digestivo e pode combater e diminuir os sintomas e os níveis de ansiedade. Sim, você não sabia disso, né? Em um estudo na Universidade da Pensilvânia descobriu que a camomila tem os mesmos efeitos no cérebro que algumas drogas, como algumas drogas, alguns remédios, ela age da mesma forma no cérebro e também que pessoas pacientes com ansiedade generalizada que tomaram chá de camomila por 8 semanas diminuíram consideravelmente os seus níveis de ansiedade. Portanto, a camomila é um ótimo remédio natural para a ansiedade. Então, uma dica pessoal para você é tomar um chá de camomila à noite, um pouco antes de dormir, pois além de baixar os níveis de ansiedade, ela vai ajudar você a ter uma ótima noite de sono e a relaxar. Gostou dessa dica? Gostou desse vídeo? Você pode então clicar no link da descrição para conhecer nosso tratamento natural para a ansiedade. Beleza? Essa é a minha dica para hoje e até o próximo vídeo. Obrigado e nunca se esqueça, o sucesso está na sua mente. Espere um pouco. Gostou desse vídeo? Então clique no joinha e também inscreva-se no meu canal. Então clique no link da descrição ou acesse www.crisedeansiedade.com para ver mais vídeos exclusivos e um tratamento para a ansiedade e pânico. Acesse agora!